Música Muito bem, nós estamos ao lado aqui do senhor Valdemar Neto, secretário de governo da Prefeitura Municipal de Laje. Tudo começou através da administração de doutor Luiz. A Copa Mido hoje é uma realidade, senhor Valdemar. Bom dia, Valmir. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí da Lida FM. Eu diria que isso aqui, na verdade, é a realização de um sonho, né? O início do governo do doutor Luiz, nós sonhávamos em trazer uma grande fábrica para aqui. Era um compromisso do nosso governo, do governo de doutor Luiz. E hoje está aí, Valmir, esse sonho tornando realidade o que nos dá mais força de continuar sonhando. Porque sonhar é bom. Isso nos motiva a transformar, a tirar a obra do papel, fazer do sonho a realidade. E hoje, com a graça de Deus, com a ajuda de todos, com a ajuda do deputado, então deputado Roberto Muniz, hoje, com a ajuda do secretário de Agricultura, Eduardo Salles. Enfim, o povo de Laje merece. Agora, só que o povo de Laje merece muito mais. Você pode ter certeza que muito mais realizações e muito mais geração de emprego e renda vem por aí. Geração de emprego e renda. Copa Mido, a média de 2.500 a 3.000 em emprego? Não, na verdade, nós utilizamos não de emprego. Nós utilizamos o termo oportunidades de trabalho. A grande revolução não vai estar aqui. A grande revolução vai estar no campo. A grande revolução vai estar no aumento significativo da produção do nosso ouro, que é a mandioca. E, em contrapartida disso, estamos também fazendo a Copa Farinha, que é a valorização do ciclo da farinha, que nós não podemos esquecer. Ok, então. Muito obrigado. Nós ficamos sempre gratos pelo desenvolvimento do município de Laje. Nada, obrigado por mais essa oportunidade. Abraço também a nossa amiga Conça, que está aqui presente. E dizer que vamos sonhar juntos. E eu quero dizer que a Rádio Lida é uma rádio... Vocês são um veículo de comunicação muito importante, porque vocês estão sempre presentes nos principais momentos, nos momentos mais felizes que o povo de Laje tanto precisa de quê? Felicidade, desenvolvimento, geração de emprego e renda. Agora, acima de tudo, a busca da felicidade é uma melhor qualidade de vida. Na inauguração da Copa Mido aqui no município de Laje, nós estamos ao lado do presidente, Jairo, que fala sobre esse momento que os agricultores do município de Laje vivem com a implantação dessa fábrica, Jairo. Momento crucial, né? Para o nosso crescimento. Conseguimos demonstrar aí a seriedade do trabalho, a quantidade de parceiros envolvidos. E, sobretudo, a gente fica sólido, né? Aumenta aí, sem dúvida alguma, a nossa confiança, para que a gente, de fato, consiga aí cumprir com nossos objetivos, com o nosso compromisso, que é promover, sem dúvida alguma, qualidade de vida no contexto da agricultura familiar. O secretário de Agricultura do Estado da Bahia falou que Laje, a partir de agora, vai viver uma revolução. De que maneira você diria isso ao amigo internauta? É o momento, né? É a perspectiva nossa, realmente. Promover essa revolução. Temos total condição para isso. Temos, pensando, né, na agricultura familiar, nós temos aqui a indústria que vai processar, né, a produção dos cooperados da Copa Medo, que tem capacidade inicial e pode entrar lá de mandioca. Nós temos toda uma estrutura que visa atuar no setor primário, setor secundário, setor terciário. Então, concordo com o empresário, né, nosso querido Eduardo Salles, quando ele afirma isso. E é o que nós queremos, estamos totalmente comprometidos em realizar essa revolução aí, né? A parceria da Prefeitura Municipal de Laje, dentre outras, o que você poderia dizer para o crescimento da Copa Medo? Nosso trabalho é muito complexo, é muito amplo. Atuar, né, em 14 municípios, né, ou seja, toda a região. Então, conseguir, né, colocar a classe rural, a agricultura familiar em uma condição de classe média, requer que a gente realmente faça as parcerias. Então, a parceria com as prefeituras, a parceria com o Banco do Brasil, com a CEPLAC, com a Embrapa, com a EBDA, o FRB, enfim. Essas parcerias todas é que vai realmente possibilitar a realização desse trabalho. Ok, então. Muito obrigado.